E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Capcom Quest. Sim, vocês já sabem, né? Quadro do canal onde eu estou zerando todos os jogos da Capcom. E hoje, mais um jogo aqui que eu acho. Eu acho que esse aqui é o primeiro jogo da Capcom que ficou um pouco popular, porque ele é baseado num filme, né? Baseado num filme anônimo, mesmo nome. Olha só, eu tô gastando o meu português do ensino fundamental, olha só. Então bora lá jogar. De 1995, comando. Deixa eu colocar umas fichinhas show aqui. Eita, o controle já não tá funcionando, hein? Ah é, é claro, tem que configurar aqui, né? Pera aí, rapidão. Esqueci de configurar o abençoado do... Controlinho show. Vamos ver aqui. Opa! Tá uns três créditos aqui, chopper. E bora lá, acabei de chegar do... Ô, louco, os gráficos já melhoraram demais, hein? Em 1985 é ano de quê? Que plataforma tinha em 1985, hein? Caramba, melhorou demais os gráficos, mano. Nunca joguei esse jogo, inclusive eu nunca vi o filme, comando, né? Ou é do Arnold Schwarzenegger, não é? Se eu não me engano. É, aqueles fodão das antigas, né? Se não for o Arnold Schwarzenegger, é Jean-Claude Van Damme. Ou... Mas eu acho que é o Rambo, sim. Caramba, os gráficos melhoraram bastante, velho. Esse aqui, em 1985, é da época do... E já era. Será que mudou de geração em 1985? Nossa, mudou muito, comparado ao... Né, vulgos, sei lá, os jogos que eu tava jogando aqui, o som, som, caramba. Que é Full HD. Tiro pra todo lado, morri de novo. Tem umas bombinhas aqui, né? Acabei de chegar em casa, bicho. Tô morto. Eu posso voltar, perdeu. Ah, tem umas bombinhas aqui, ó. Que legal, velho. Que joguinho legal. Esse jogo aqui realmente ficou popular, né? Não só pelo... Pelo... Pelo nome do filme, né? Porque o jogo é baseado com o filme. Não que tenha muito a ver com o filme, né? Porque, sejamos honestos, né? A... Imitação antiga não dá pra... Pra deixar, assim, né? 100% fiel ao filme. Mas, pô... Tô achando bem legal. Opa, ó. Último jogo aí que eu fiz o Exed Access, né? Não sei se é assim que pronuncia. Pô! Pior jogo da Capcom, sinceramente. É, já vimos aqui que esse aqui é aquele estilo de jogo... Que não tem... Continue, né? Esse aqui vai dar um trabalhinho pra nós. Pensei que a Capcom já tinha desistido desse negócio de... De... Da Game Over, mas pelo visto... Coloquei Wagner RL. Ah, esse é o meu nome, é Wagner RL. Beleza, é RM. Pensei que ela tivesse desistido desse negócio de... De voltar ao início da fase, mas pelo visto... Estamos aqui, né? Mais um jogo sem continue. Obrigado, Capcom. Obrigado por esse desafio maluco aqui, hein? Tá. Também não faço ideia se esse jogo dá pra zerar. Eu peguei um tijolo aqui. Caramba, tijolo da ponta? Ó, tem um refém aqui, ó. É refém? É, já era. Fui embora o refém. Pô, eu venho... Ah, tá. Eu venho granada. Eu tenho que usar as granadas também, né? Eu tô economizando aqui, ó. Sair correndo aqui, ó, maluco. Se eu sair correndo... E não matar ninguém, não dá nada? Ah, eu morri. É, amigão. É, já rodei já, hein? Tô vendo que eu vou ter que usar o nosso amigo Deep Switch, hein? Já tô vendo que a gente vai ter que usar esse amiguinho. Show. Colocar um pouquinho mais de vida, porque... Nossa Senhora. Eita, cheguei no boss, hein? Ursh. Calma, 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 calma. Tem uma galera frenética aqui, ó. Calma, 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 calma. Foi. Sucesso. Que isso, olha a pose de fodão do moleque. Broke the first area. Será que se tem a game over em moto por aqui? Eita, tem moto aqui, fi. Tem, olha só. Eu deveria ter assistido o filme pra eu jogar esse jogo, hein? Ih, já era, game over. Moleca, vou dar uma vidinha aí pra nós. Continue, maluco. É, sem continuar, vocês já sabem, né? Vou dedicar bastante esse jogo aqui pra zerar. Nossa, vai, meu filho. Ih, Gemaru. Os jogos antigos estão tudo aí. É, gente. Isso aqui é... Truzeira. Deixa eu dar um... Confere-se aqui, já que não tem. Não tem. Ah, dá pra... Dá pra fazer um meme aqui. Lógico que eu não vou fazer isso. É óbvio que eu nem irei fazer isso. Mas eu vou colocar um pouquinho mais de vida, viu? Um pouquinho mais de vida eu vou colocar assim. Normal, é legal. Vai, beleza. Eu acho que tem que resetar o jogo pra... Deixa eu morrer aqui. Pronto. Eu acho que agora eu fui mais vidas, hein? Talvez eu vou resetar o jogo aqui, né? Porque a gente sabe como funciona esse... Meme aqui, maluco. Então, reset. Daqui a pouco a gente volta. Pronto. Não sei se eu tenho 5 vidas aqui. Sei lá. Vou ter que treinar bastante esse jogo aqui, hein? Ué, mas eu não consegui aumentar meu número de vidas. Deixa eu morrer aqui de novo. É, realmente. Dizem que eu tivesse aumentado o número de vidas aqui, mas... Oh, meu filho, me mata. É, não aumentou não. Isso aqui é lero-ler, hein? Isso aqui é lero-lero. É, vão ser 2 vidas mesmo. Bora lá, bora lá. Tá, vou fazer aqui, ó. Vou, vou... Não vou tentar matar todo mundo. Vou tentar... Ah, agarrei aqui, bicho. Aí é sacanagem, hein? Ali, ali. Não valeu, não. Passar direto aqui, vai dar o kill. É, no final vou ter que resolver com todo mundo, né? Não é boss, não, né? Mas é tipo... Partizinha que garra. Calma, 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 calma. Já tomei, já. Eita, já era, hein? Vixe! Ah, esse jogo aqui eu vou rodar, hein? Com certeza. Com certeza que esse jogo aqui eu vou rodar. Jogar uma semana jogando esse joguinho. Beleza, né? Pra essa eu não tô, viu? Eu tenho certeza que essa série aqui que eu resolvi fazer vai demorar uns 4 anos pra eu terminar ela. No mínimo. Então, mas o que eu tava falando, eu deveria ter assistido o filme, velho, desse jogo aqui, pra poder... Sabe, pra poder comentar algo relacionado a ele? Ah, será que não salva aqui, não? Ah, bicho, eu tô morrendo bastante, hein? Realmente podia me dar mais vidas. É foda que você tem que ser o Rambo, né? Vamos parar de ruxar aqui. Tá me ruxando demais. Vou tentar ser mais humilde. Ai! É, sendo mais humilde, até que se eu não errar, né, os tiros, é que dá melhor mesmo. Ó, agora o bicho parou. Eita! Puta, bomba. Granada, né? Ué, como é que eu morri, gente? Aí, satanagem, hein? Velho, é muita pouca vida. Como é que eu vou zerar com 3 vidas só? Aí, é satanagem. Será que eu peguei a runa errada? Nossa, é muito pouca vida. Ai! Ah, velho, é muita pouca vida. Ah, velho, de novo! Caramba, se eu encostar no bicho, eu morro. Vixe, velho! Nice! Esse aqui eu vou sofrer. Esse jogo aqui eu vou sofrer. Não tem jeito de continuar. Caralho, eu tô ferrado, velho. Eu tô muito ferrado, velho. Nu! Nu! Esse aqui eu tô ferrado, velho. Esse aqui... Caramba! Caramba! Esse aqui eu acho que eu tô mais ferrado que... Que... Que os de... Os de 84, velho. Maluco! Eu não tenho escolha, velho. É 3 vidas e... Falou, valeu. Se vira. Se vira. Nossa, eu tô tomando... Mesmo tiro, a mesma morte. Ah, velho. Caramba! É, amiguinhos. Eu acho que vou desligar daqui a pouco, porque eu cheguei muito tarde. Cheguei numa festa muito louca. Eu já tomei, né? O Duterado aqui. Tá uma mala de eu ficar jogando muito tempo aqui, não. Eu tô achando bem difícil. Pensei que eu fosse pegar e zerar, né? Tipo... O XSXS aí. XSXS. Até agora eu não sei a pronúncia daquele jogo ali. Pensei que eu fosse pegar e zerar, mas pelo visto... Temos uma longa semana pela frente, caros amigos. Olha lá, eu fico agarrado na tela. Até agora eu não consegui. Eu consegui uma vez. Uma única vez passar daquele portão ali. Eu acho que foi a primeira vez que eu vi o portão, eu passei. Agora, meu filho? Agora o jogo viu o quê? Esse cara passou do portão na primeira vez? Não é assim que funciona não, o Sr. RM. Nada disso. Vai apanhar bastante. Assim que funciona. Os games, cara. Os games, eles manjam. Eles falam, opa, esse cara aí jogou bem a primeira... A primeira run dele foi bem? Ah, vou dar um jeito nisso. Vocês estão ligados? Vocês estão ligados que é assim que funciona, né? Eles pensam por si próprios. Já falaram nada disso. Nada disso. Tem que fazer o amigão sofrer aqui. Ah, velho, que droga. Eu acho que aquele cara é o cara que mais me matou. Até agora. O que a gente gosta é disso aí. É disso aí que a gente gosta. Beleza, beleza. Passei. Podia dar um save aqui, né? Caramba. Podia dar um continue aqui. Passei da primeira área. Nossa, olha isso aí. Olha. Esse negócio aleatório na tela. Ih, tem um... Ah, que legal. Tem uns cover aqui, velho. Dá pra fazer cover aqui. Os caras estão fazendo cover também, né? Se dá pra eu fazer, eles também... Tem vantagem nisso. Mas foda-se, né? Olha lá. Passando direto mesmo. Essas granadas, eu não sei onde é que tá caindo. Opa. Figuei na ponte aqui. Figuei na ponte. Opa. Opa. É. É, amiguinhos. Continuar essa jornada amanhã mesmo, viu? Porque... Pensei que fosse easy. Pensei que ia ser easy. Mas pelo menos... Ah, e amanhã a gente volta aí. Quer dizer... Vocês vão achar que eu já vou voltar agora, né? Mas, enfim. Até a próxima. E agora tá... Opa. Vamos lá. Ah, mais uma vez. Voltei aqui outro dia já, né? Mais um dia jogando aqui. Tá, eu acho que é melhor... É melhor ficar bem calmo aqui e tentar matar todo mundo. Eu não sei se tem respawn na terra, né? Tem respawn na terra. Não dá pra ficar calmo, tranquilo, não. Mas não tem contador de tempo, né? Vou ocupar mais e morrer. Ih, deixei o cara fugir. Ah, é o Garra aqui, ó. A parte dele é sacanagem. Vixe. Acho que o jeito é sair correndo. Tô correndo igual a um louco mesmo, viu? Ih, garrou. Pô, essas... Essas... Essas partes que garra é foda, hein? Olha lá, eu tô garrado. Ah, sai correndo, sai correndo. É, pelo visto é isso aqui mesmo. Você correndo igual a um louco. Chega aqui e ferrou, né? Aqui não dá pra correr, não. Aqui é matar geral. Aqui é chacine. Nossa! Quase que eu consegui, hein? Quase que eu consegui passar sem morrer nenhuma vez. É, agora já é. Quase que eu consegui passar sem morrer. Abraçou a primeira área, agora peguei a segunda área. Não, o cara meteu uma bazucada, filho! Porra, que sacanagem! É, já deu pra ver que eu vou ter que correr pra caramba aqui. Nossa, chegou aqui! Nossa! Tá bom. É, cheguei longe, hein? O sujeito é sair correndo igual um maluco. Tem que gastar umas bombas a mais também. Começar a gastar umas bombinhas a mais, hein? Ó, quase peguei em primeiro lugar, hein? Tá bom, tá bom. Sai sai sai. Ah, agarrei. Beleza. Até que eu tô indo bem, hein? Só que não pode elogiar muito, não. Cara, é inacreditável. É inacreditável. Tá vindo tão bem, né? Já vim que entra. Vou até mover aqui de uma vez. Sacanagem, tá vindo tão bem. Eu tenho que começar a gastar bombas. Vou usar bomba aqui. Ah, velho. Tô... Não sei como é que eu não morri, não. Pensei que eu... Ah, agora eu morri. Pô, eu tinha ido... Vamos lá, vamos lá. Para de agarrar nas edges, velho. Que inferno. Ah, não, mano. Ai. Nossa, muito difícil. Muito difícil, velho. Fui, fui. Fui, eu ganhei. Fui, eu ganhei. Fui, eu ganhei. Tchau, tchau. Não, 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 não. Nossa, é bom pra todo lado. Fique errado. Nossa, sério que eu morri, velho? Ah, quase. Ah! Nossa, velho, é muito difícil. Ah, eu sempre... Esse cara sempre me mata, velho. Vamos matar esse cara aqui. Não mata na granada. Agora piorou a minha situação. Nossa, mano! Jesus! Não quer saber de ranking ela? Ai... Ai... Tô tentando fazer de bonito aqui Eu vou acabar morrendo Aqui no cantinho dá melhor Do que do outro canto Ah não Caramba Ah é sacana Ai garrapo Passou ele tem tiro Bom não tô conseguindo passar mais da primeira fase Eu não gosto de passar mais da fase É, bora lá. Vou tentar ir pela direita aqui. Não adianta, né? Chega uma parte aqui e fica agarrando. Olha lá, agarrei. Pô, eu nem vi o tiro. Dessa vez eu nem vi o tiro. Calma. Sai dando bomba pra todo mundo aí, ó. Nossa, velho. Nossa, até que enfim eu passei da primeira fase. Tava agarrado. Nossa, o vento pelado. Pô, o vento pelado ali. Ah, meu Deus. Calma, 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 calma. Nossa, essa era uma bazuca. Ah, velho. Se esse jogo tiver umas 10 fases eu tô ferrado mesmo, viu? Pô, olha isso. Ferradão. Ah, o cara me atropela, eu morro? Ah, o cara me atropela, eu morro? Ah, o cara me atropela, eu morro? Se eu encostar no inimigo, deixa eu ver isso aqui. Se eu encostar no inimigo, eu morro. Por menos sem me dar tiro, sem nada. Ah, não deu para ver. Ah, não deu para ver. Ah, que difícil é. Ah, como é que eu não morri ali? Ah, acho que não dá para matar esses bichos não. Ah, de novo morri no mesmo lugar. Caramba! Pensar que eu achei que eu fosse zerar isso aqui em um dia. Ué, até que... Uai, galera, o que é isso aqui? Eu indo no modo pacifista aqui até que foi bem... Ah, agora eu morri. É, chegou ali já era. Nossa, eu não estou tirando tiro para todo lado. Ah, o cara... Ah, esqueci disso, mano. Novo desafio. Vou tentar chegar ali sem matar ninguém. Vou matar só quando chegar no portão ali. Vamos ver o que vai dar. Ah, esqueci disso, né? Vou ter que desviar dos caras também. Não dá, não dá, não dá, não dá, não. Vou ter morrido aqui. Tchau, tchau. Tchau. Nossa senhora. Uai, os caras fugiram? Eita. Vocês viram que eu atirando menos, eu me dei bem, hein? Morri de uma vez. Atirando menos, ela tem que atirar do mesmo jeito. Calma, calma, calma. Essas bobos são muito ruins, velho. Eu não acerto ninguém. Ai. Uai, que isso? Eu não morri? Ah, tava demorando, né? Ué, pelo amor de Deus, né? Caramba, calma, calma. Caramba. Não deu nóis, hein? Ô, louco. Nunca fui nessa fase aqui. Ah, já era. Pra que que serve esse cover aqui? Pra nada, né? Ai. Calma. Ó, tô... Nossa, tô atirando o tempo todo. Não era pra... Eita. Vai, parece que a fase é mais fácil que a... Ua! Ô, velho, eu tenho um... Nossa, mano. Não é possível, velho. É eu falar. Inacreditável. Tava achando a fase mais fácil que a última, mas pelo... Pelo visto, rodeio aqui. Vamos lá. Nossa, já comecei? Ótimo. Porra, zé. Tava data da... Tava data da obviously. It's time for days. Tava data da da... Tava Eita. Tava dead da... O cara me atropelou Meu Deus Olha lá Olha que inútil é essa bomba Meu Deus Vou morrer aqui de propósito Porque chegar lá com uma vida É a mesma coisa que nada Já tentei de salvar a milhão Não Não Nossa Sai pra lá Sai atacando bomba aqui Mas não vai resolver nada Nossa Que cara meteu 15 tiros ali Tá Já é Eita Nós Não Caramba Tá vendo tão bem Tentei ganhar uma vida E o que? O que? Olha a galera Que tá subindo aqui Ah velho Difícil demais Tu Você tá maluco? Podia ter feito um jogo mais difícil Né capo Deve ter alguma Estratégia Que vai fazer Não é possível É Já Comecei bem Só de começar a ver aqui Que eu já posso Desistir Boa 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 Não, agora foi. Ai, 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 ai. Se eu matar bem, eu ganho uma vida aqui, velho. Ai! Ah, não, Senhor! Estou dando tiro para frente, mas não acerto ninguém. Olha, ganho uma vida aí, o que adianta? Perdi? Ah, não sei! Jesus! Velho, que sofrimento. Olha a galera, velho. Ah, você está zoando que eu morri ali no último. Você está zoando. Ah, eu morro aqui de uma vez, né? Ah! Nossa, capo! Sério mesmo! Você precisava de muito dinheiro, velho! Meu Deus! Olha isso! Que comedor de fichas, velho! Nossa! Mandei a mão pro lado errado! Vai pra lá! Nossa, velho! Nossa, velho! Ih! Que raiva! Claro que eu ia passar raiva! É claro que eu iria passar raiva nesses jogos, velho! Olha isso! Que raiva! Ah, não! Ah não! Ah não! A CIDADE NO BRASIL 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 GOING Vamos, vamos! Ficou! Isso é o bimbo! vai tentar matar todo mundo não é desviando isso garoto boa morte três vidas vamos lá nossa eu tenho que ficar nesse canto aqui senão você atropelada ali pela milésima vez calma opa a bazuca a bazuca a bazuca a véi ah a brava chegamos no formigueiro mas já morremos sim é espera tudo aqui embora tudo vai embora show show não é tão difícil assim velho é difícil né claro mas acho que dá fazer Inclusive, eu vou olhar quantas... Pera aí, deixa eu passar essa fase aqui Vou olhar quantas fases tem esse jogo aqui, bicho Deve ter muitas fases, não é possível Muito difícil pra ter muitas fases Deixa eu passar essa aqui Nossa senhora, gente É, gente Passa moto, passa negócio tudo pra cá que canta aqui, né Vou olhar aqui quantas fases tem esse sujeito aqui Pera aí, rapidão Aqui Comando Ah, então dá pra fazer, velho Só tem essa fase aqui e mais outra Pô, aí é sucesso Aí é show, pera Sei lá, né Se eu conseguir passar dessa fase aqui Eu vou estar na última já, né, pô Oh, metade de um carro ali, ó Que... Ah, é limitação de sprites Ah, essa foi por... Calma, calma, calma Só deixar o pessoal... Não precisa matar ninguém, velho Eu tô matando aqui porque eu sou fominha Só deixar a galera ir embora Isso, deixa a galera ir embora Isso, pronto Pronto, sucesso Sucessagem Olha lá, ó Now rush to the last area Eita Ah, meu Deus É, aqui é meio que tacar o foda-se, né Nunca vim aqui antes Acelerar aqui Seja o que Deus quiser Provavelmente eu vou morrer mesmo Ai, nossa Que jibre Vai Acelerar aqui, gente Nossa É, lógico que eu ia morrer, velho Nunca tinha chegado aqui antes, pô Mas, ah, eu fiquei feliz Agora eu fiquei feliz É só É só essas fases, só Difícil, mas Né Não são tantas fases assim Aí é justo, pô Coloquei dois A Oh, meu Deus Quase que eu peguei Quase Que eu peguei O abençoado Top score Tá, vamos lá Eu não posso morrer aqui, velho Se chegar na última fase com duas vidas Eu acho que dá pra nós, hein Ah, já morri, velho Porra Nossa, é Acho que essa run aqui já morreu Já Estou tentando suicidar aqui Não consigo Não, 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 não Opa Não, 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 não. Ah! Não, não acredito, velho. Sacanagem. Não, calma. Beleza, deixa todo mundo embora. Nossa, mas as boas me fecharam ali. Vai todo mundo embora, isso. Todo mundo vai embora. Não, 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 não. Vai pra lá, vai pra lá. Você tá no lado errado, meu amigo. Pronto. Pronto. Aqui eu vou ser atropelado de novo, né? Provavelmente. Nossa, até que enfim... Esses caras aqui não morrem. Ah, velho. Eu caí no buraco ali. Por que eu morri naquele buraco? O cara tá vivo. Qual é, cara? Ah... Chegou o formigueiro. Chegou no formigueiro. Ah, velho. Tiro pra todo lado. O formigueiro é foda. Ah, meu Deus. Olha onde é que surgiu um tiro ali, velho. Vocês viram onde é que surgiu um tiro? Jesus amado, velho. Ah, é aí, ó. Esse é meu nome. Nossa, velho. É, nem pra qualquer um não, viu? Porra. Não é mesmo. Não é mesmo. Não é mesmo. Tchau, tchau. Não posso ficar muito no canto não, senão eles me fecham. Ah, meu Deus. Ah, não. Não acredito. Eu não acredito, velho. Nossa, não acabava mais, velho. Eu morri. Caramba, velho. Que sacanagem, velho. Não que adiante alguma coisa essa bomba, né? Ah, vai, passeia, velho. Sacanagem, velho. Eu tava, não... Tava bemzão. Ah, não é bom que eu treino aqui? Ficar aqui pra direita e esquerda aqui. Ah, nossa senhora. Já chegaram quinhentas mensagens no WhatsApp. É, gente. Tá fácil, não. Tá fácil, não. Nossa, velho. Como é que eu fujo disso aqui? Como é que eu fujo disso aqui? Ah, deu bom. Deu bom, deu bom. Sai, sai. Nossa, deu bom. Bora, gente, bora. Vamos ver, né? Se eu não morrer nessa fase aqui... Mas eu tenho que ganhar mais uma vida também. Se não... Vé, esses caras aqui que estão em cover não morrem, não, velho. Nem sei pra que que eu tô atirando. Nossa, o cara da bazuca. Jesus amado. Vai pra cá. Caramba. Ai. Caramba, eu cheguei no fumigueiro, hein? Cheguei no fumigueiro, hein? Cheguei no fumigueiro, maluco. Ai. Vai todo mundo embora. Vai todo mundo embora, pelo amor de Deus. Nunca pedi nada, nunca pedi nada. Nossa, quase eu morri. Meu Deus do céu. Quase que eu morri ali. Nu. Mas deu bom, né, velho? Não morri nenhuma vez. Ai, meu Deus. Calma, 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 calma. Calma, calma. Sai, gente. Sai de perto de mim. Nossa, quase. Nossa, olha o tanto de granada, velho. Maluco. O que eu faço aqui? Nossa. Caralho. Meu Deus. Meu pai eterno. Nossa, aqui. Aqui, essa aqui nem é tão difícil assim. É só não vacilar. Ah, vacilei. Eu vacilei. Era só não vacilar. Nossa, onde é que eu voltei? Essa parte aqui é difícil demais. Ah, tá. Não vou ter ido tão atrás, não. Vamos curá-lo. Não, aqui é show. Aqui é show. Aqui é show. Aqui é tranquilo. Isso. Deixa todo mundo embora. Beleza. Tranquilo. Eu peguei uma bomba ainda, hein? Que isso, filho. Que isso. Uma fase igual eu fiz da última vez. Saí correndo igual um maluco. Acho que eu cheguei na metade da fase, velho. Sai pra lá. Sai pra lá. Nossa, velho. Vocês estão querendo me matar mesmo, viu? Pô. Sou o... Nossa, o que eu fiz, velho? É, na verdade, eu sou o maluco de entrar sozinho. Eu morri nessa parte aqui, ó. Uf. Nossa, eu tiro pra todo lado. Eu tiro porrada e bomba. Maluco. Olha o boss aí, ó. Ursh. Sai mandando bomba aí. Não sei se resolve essa bomba aí. Eu tenho 13 bombas ainda. 12. É tiro pra todo lado. Uai. Deu nóis? Ah, que que é isso, meu amigo? Aqui? Oh. Deu nóis. Congratulatões. E o first duty finish. Peraí, first? Ah, reset, né? Claro que é um jogo que reseta. Vai fazer tudo de novo. Ah, é. E até se é. É uma coisa. Nossa, será que quantos... Tem quantos resets esse jogo, hein? Ixi. É. Ele é fim. Tamo aí. Mais um game muito louco zerado. Deixa eu colocar... O nome aqui. Aí, ó. Batiu a raiz flora ainda. Até musiquinha nova que eu ganhei, pô. É isso aí, galera. Mais um game completado. Esse aí. Foi o sétimo? Acho que esse foi o sétimo, hein? Já tamo... Tamo indo, hein? Falta... Falta uns 400, mas tamo indo. Isso aí. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Não se esqueçam que o link do jogo do Flock Through vai estar na descrição. E o link também da mini-review do Twitter também vai estar na descrição... E o link da mini-review vai estar na descrição também. Beleza? Forte abraço e até a próxima. Tchau.